Olá meninas, para quem ainda não me conhece, sou Deusina de Fidelis, sou a designer e criadora da marca Descoltrim. Vim aqui me apresentar um pouquinho rechuchuda porque estou à espera do meu primeiro filho, o Henrico, e vim falar para vocês sobre a nossa forma de atendimento em Fortaleza. Trabalhamos com atendimento em domicílio, atendimento personalizado, que garante a você o melhor conforto e principalmente o encaixe nos seus horários devido à agenda. Hoje em dia muitas mulheres têm a vida muito corrida e devido também trabalhar e ter filhos. Então acaba que o tempo ficando muito limitado a sair e olhar roupas. Então o objetivo da Descoltrim é esse, é ir até você no conforto do seu lar ou do seu trabalho, onde você melhor se sentir confortável e levar os nossos produtos para você provar e conhecer pessoalmente. E se você tem alguma dúvida em quanto à questão do atendimento, de como você poderá conhecer as peças, você pode entrar em contato conosco nos telefones, no WhatsApp, por mensagem que ficarão logo aqui abaixo. Aqui embaixo, meninas, tem alguns comentários, algumas avaliações de clientes que marcaram, compraram um produto e resolveram deixar aqui suas avaliações. Pegamos do Facebook, né, da página da Descoltrim e colocamos aqui abaixo para vocês conferirem. Essas calças, meninas, são um mundo de possibilidades, né? Temos variados modelos de calças e muitos clientes se fidelizam à marca por como as calças vestem, né? E a qualidade, o custo-benefício e os modelos diferenciados, né? Eu tento trabalhar da melhor maneira possível, conhecer vocês, possibilitam a mim inovar, criar modelos que venham a favorecer o corpo de vocês, o nosso corpo, né? Para deixar a gente ainda mais bela, né? De forma elegante.